Falando em saudade, de novo acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo, trinta dias eu acordo pensando em você Não sei se você está bem, se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia tá faltando alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber, o que será que está faltando em você Que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, está aqui comigo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando de saudade, vem buscar logo a sua metade